A vacinação contra a gripe e o sarampo vai ter o dia D, amanhã aí de vacinação. É um dia importante, uns sábados para as pessoas se vacinarem, né Moisés? Boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vai ter campanha dia D de multivacinação, até porque a adesão da população aqui da vacina contra a gripe e contra o sarampo está muito abaixo do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui da cidade de Blumenau, né? Até a última quarta-feira, dia 27 de abril, foram aplicadas pouco mais de 13 mil vacinas contra a gripe em idosos acima de 60 anos, número aí que representa apenas 25% do público-alvo, que é de 53 mil pessoas que têm mais de 60 anos aqui no município. Ainda contra a gripe, apenas 2 mil trabalhadores da saúde buscaram imunizante, que representa aí somente 25% de um total de 8 mil trabalhadores. Na campanha contra o sarampo, apenas 1.900 trabalhadores da saúde receberam a vacina, o que também preocupa bastante as equipes de saúde do município. A gente conversou com o secretário de saúde aqui de Blumenau, confere um trecho dessa entrevista agora no Balanço Geral. Lembrar a população que nós estamos vacinando, né? A campanha de vacinação, ela ocorre, o calendário vacinal, na verdade, se dá durante todo o ano uma série de vacinas para proteger a nossa população. Nesse momento é o momento da vacina da influenza, nós temos que estar preparados para enfrentar o inverno. Infelizmente, o resultado da pandemia, desses movimentos anti-vacina que surgiram, infelizmente, completamente equivocados, tem refletido nos nossos números. Por isso fica aqui o recado. Procurem as nossas unidades, vamos nos vacinar, vamos nos proteger. É muito importante, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um exemplo para o mundo em campanhas de vacinação. E nós não podemos deixar voltar a surgirem doenças que já foram erradicadas aqui no nosso país. Então procure a unidade de saúde, nesse sábado nós vamos estar vacinando. Mas lembrando também que ao longo da semana as nossas unidades também estão abertas. Se alguém não tiver condições de ir amanhã, procure uma unidade de saúde durante a semana para atualizar o seu calendário vacinal. Então está reforçando aí o pedido do secretário de saúde aqui de Blumenau. Amanhã, dia 30 de abril, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, nos ambulatórios gerais da família, nas unidades de saúde. Então o pessoal procura a vacinação, até porque o sarampo, infelizmente, vem tendo casos aí no Brasil. Uma doença que não tinha mais casos há alguns anos. Infelizmente está aparecendo devido a baixa adesão à campanha de vacinação. Rodrigo. Valeu, Moisés. Obrigado pelas suas informações ao vivo da redação integrada do Moisés Tuque. Sobre a vacinação contra a gripe, só uma última informação. Acabei de receber aqui da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Blumenau que além dos idosos e dos trabalhadores de saúde que já vinham tomando a vacina da gripe, a Prefeitura, através de uma nota do governo do Estado, uma nota de regulamentação, vai poder antecipar o início daquela segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Então amanhã, no dia D, vão poder se vacinar também as crianças, já de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, gestantes, os professores, pessoas com comorbidades. Então são vários grupos daquela segunda etapa que já poderão se vacinar amanhã, no dia D, sem agendamento, nos postos de saúde que estarão abertos aqui em Blumenau para essa campanha nacional de vacinação contra a gripe, que é importante, do sarampo também, né? Quem está nos grupos é importante que se vacine e faça a proteção aí da sua saúde.